Invasão domiciliar, a missão do GTA San Andreas em que nós invadimos a casa de um veterano de guerra em busca de seus armamentos. Ela pode ser um problema pra algumas pessoas, já que temos que roubar as caixas sorrateiramente, mas esse velho maldito ouve até uma agulha caindo no chão. You reacon bastard! Por isso, hoje eu vou te dar uma dica de ouro pra você nunca mais ter problema nessa missão. Seguinte, você sabia que dá pra matar o velho com um tiro na cabeça usando uma sniper? Sim, é possível. Caso você precise de um rifle e esteja jogando sem utilizar códigos, você pode pegar um aqui, nesse estúdio de cinema em Vinewood. Comece a missão, vá até a casa do veterano e entre no quarto dele. É só dar um tiro na cabeça e o medidor de barulho para de funcionar na hora, te deixando livre pra correr pela casa, coletar todas as caixas e concluir a missão. Curtiu? Me segue aí se você gosta desse tipo de conteúdo lá no meu canal do YouTube tem muito mais. Link nos comentários. Tchau.